ai ai oi ai corvica você não me avisou que era pra estar agora deixa eu mandar um áudio pra ele ô seu filho da mãe era pra ser mais cedo eu tô aqui esperando já faz um tempão e agora que você me avisa ele respondeu um absurdo eu odeio esse corvo e eu não sei por quem teve a ideia de eu fazer entrevista de emprego e colocar ainda no canal quem foi o filho da mãe enfim isso daqui é um programa mas também é coisa séria eu não sei como é que faz mas eu tenho que falar que se você estivesse nisso você deixa seu curtir desse seu negócio deixa a machadada aí no like que vai ser muito importante para o crescimento do canal eu aprendi isso porque tem um formulário que tem todas as orientações da taberna de sovica e eu passo para os funcionários agora que eu tô na RH enfim quem que é o próximo ai aqui deixa eu ver vamos ver o que que esse corvo viu inserável disse humm Lord Andrew e é hoje que a cartinha dele chega começa agora mais um com o entrevista e olha você chegou você chegou você não chegou no horário não ó tava marcada entrevista para as oito e oito e sessenta e cinco e eu falei vou ter que entrevistar esse filho da mãe e eu não queria você acredita que eu o corvica me marcou e ele é um eu vou mandar um ódio depois eu mando um ódio para esse para esse menino enfim eu tô aqui para te entrevistar tá bom você tá candidatando a qual vaga é o corrosse corrosse já tá permitido já não vai rolar mais essa daí eu tenho uns exames aqui que eu tenho que fazer com você que é coisa de parte de prática da firma tá bom para você poder entrar tá bom certo você já já participou de uma entrevista de emprego já na vida já 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 passou em muitas entrevistas ou não passei em duas o resto não passei é então vai ser mais ou menos a vai ser mais ou menos o resto não as duas tá bom então primeira pergunta aqui para você é por que lord engel e não senhor engel por causa de lord que eu sempre gostei de senhores de parte feudal e tudo mas por que é inglês e não em português não é inglês é alemão não não tem pra mim eu tonei pra mim eu vi de lord em inglês que tem o lord em inglês só que o engel mas você é o lord de verdade ou você finge que é o lord eu praticamente sou lord na parte espiritual nessa parte de tomar conta da parte espiritual mas aí espiritual ninguém vê não conta é que sou um mero plebeu também não então você tem que trocar o seu nome para plebeu engel não o lord e o engel por causa da música do hamstein engel que é anjo em alemão e por que tinha que ser em alemão e nem outra língua sei lá engel por causa que eu gosto de alemão eu sou descendente alemão agora me explica eu quero entender por que você gosta de alemão por causa das bandas ah das bandas alemãs não é por causa do salsichão não né não tem certeza mas você gosta do salsichão alemão eu gosto do ice cream eu não faço ideia do que seja joelho de pôr cozido e frito sempre importante lembrar que essas perguntas que eu estou te fazendo eu quero respostas rápidas nada de cair me enrolando que você tem essa mania de enrolar que eu já vi seu currículo o currículo dele tem cinco páginas e uma delas é uma pastral é uma pastral dele você junta os pontos parece aquele brinquedo de liga os pontos e aí você junta e dá um letreiro da rua Augusta mas vamos falar disso depois eu quero saber não não já bastava já bastava não ele não vai estar aqui é meu tá escrito entrevista não sou vi entrevista eu que vou ficar aqui pronto me fala um ponto forte que você tem ponto forte? ser dedicado a tudo que eu faço tá dando certo? tá bem devagar mas tá tem? o Corvica disse que não e o Corvica tá no ponto o que que você acha do Corvica? como funcionário da empresa da Verna? eu acho bom o Corvica gente boa Corvinho é bom você acha que ele é gente boa mesmo? sim eu não gosto dele e ele é meu patrão eu gosto de Corvus Corvus é legal você é tipo aquela pessoa louca igual o Hitchcock os pássaros? mais ou menos você não foi atacado por pássaros já? não por pombo pombo cagando na minha cabeça quantas vezes um pombo cagou na sua cabeça? isso é importante aqui pra eu anotar aqui na sua ficha pelo menos seis vezes tem certeza? tenho muitas quando pequeno e veio dinheiro depois nossa pombos pombos aí do meu Brasil se você estiver assistindo esse programa eu não sei porque era pra vocês daqui em íntimo mas o Corvica disse que não então vocês aí caguem na cabeça do Lord Engel ele quer um ponto fraco um ponto fraco ser pessimista outro ponto fraco acho que só ser pessimista o pessimismo meu é muito maior eu acho que falta uma autocrítica aí né? tá faltando ou não? não, já tô me analisando já estou você não tem você não tem outro ponto fraco eu tenho vários mas eu não vou ficar falando aqui teimosinha é, teimoso isso a gente sabe teimoso você se você pudesse tirar um defeito seu e colocar esse defeito numa outra pessoa qual pessoa você colocaria o defeito que a gente nem sabe qual qual pessoa? pode ser podia ser minha mãe de vez em quando ela teima comigo demais ela é mais teimosa do que eu ele não entendeu a pergunta mas tudo bem você tem agora você tem agora exatos 10 minutos pra ser carismático olá pessoal ô tavernado segue a gente deixa o like dá uma força pro canal dá as machadadas vamos fazer os machados evoluírem pra um mega machado fazer isso já foi o suficiente eu não quero mais por que você tá com o olho fechado? meu olho sempre foi assim hum tá precisando sei lá sure meu olho sempre foi pequenininho assim é mas tem que ir assim ó fazer assim sabe quando a pessoa tá assim vamos lá vem junto comigo exercício olho vai mais mais eu quero mais vai 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 sair pra fora vai sair pra fora vai sair a ideia era essa vai dar Mortal Kombat a ideia é isso Fatality daqui a pouco uma cor pra você ser um Ranger aí se fosse um Ranger qual cor seria? dependendo da cor você não não passa prata ah não vai passar não eu já tô avisando mas vou dar mais outra chance o que que você acha da cantora Lorde? não conheço só conheço a banda Lordi que é uma banda de de glam glam crash glam trash metal você nunca ouviu o Royals? não não ouço eu só ouço metal ouve só metal qual metal que você gosta mais de colocar no ouvido? ferro aço chumbo cobre qual que você coloca você vai ouvir o metal é assim? não metalzão um gorgorof burzum um terio um hamster eu não sabia que tinha esses aí na tabela periódica não amigo é depois depois dá uma ouvidinha no Spotify é relaxante tá tá eu vou fingir que não aqui tá aqui tá falando que quando você era criança você teve um papel de destaque na televisão você era o Eric Cartman do South Park é verdade? putz eu não conheço o South Park mas tem certeza que isso é o pessoal? Eric Cartman South Park? ah não sei o South Park eu nunca eu nunca assisti direito só sei que os bichinhos morrem um bichinho morre lá é o é o menino lá o Kenny Kenny e o outro papel que você está colocando aqui no seu currículo que eu peguei aqui agora é de alfalfa de os batutinhas como é que foi interpretar esse papel? ah foi legal sempre sempre é bom ser um romântico apaixonado a moda antiga ai ai nossa ele se ferra no filme né é o que mais se ferra aproveita e vamos fazer uma inversão entrevista agora valendo qual o teu filme favorito senhor Wendrick? é meu filme favorito é tudo que eu estou pensando eu não posso falar nesse horário é Psicose ótimo qual a sua novela favorita? é Chocolate com Pimenta é bom comer um chocolate com pimenta de vez em quando não eu não como pimenta eu só como chocolate não nossa tem certeza tem ah gente é melhor voltar para o meu lugar vamos se você fosse um animal que pode explodir qual seria? animal que pode explodir como assim? isso não conheço nenhum animal que explode tem certeza? tenho você não conhece mas aí eu preciso saber da resposta eu preciso de uma resposta para essa pergunta bom se eu fosse um animal seria um lobo que eu gosto da imatriz mas é um lobo que explode é um lobo dinamite você é a favor de lobos que explode é mais ou menos você é não é então você é a favor então o Greenpeace pode te prender agora pode ser um lobo que eu me case um pouco eu vou tirar uma carta para você do jogo Masters que tem várias cartas e você vai ter que responder uma série de seis perguntas valendo ponto então vamos lá perguntas de múltiplos temas e você não sabia que ia ser isso né então vai ter agora vamos lá não sei não sei Vidas Secas qual elemento a seguir qual elemento a seguir é Actinidium o Hérbio o Neônio o Cúrio ou o Rádio Hérbio Cúrio Qual personagem do desenho Pica-Pau é uma moça Leôncio ó acertou uma que modalidade de ciclismo é disputada em um velódromo com 250 metros BMX no Jogos Olímpicos BMX ciclismo de pista geografia atualmente que países correspondem a região do mundo onde fica o Jardim Suspensos da Babilônia Arábia Errado Iraque e a última qual dessas pessoas não foi presidente do Brasil Campos Salles Rodrigo Zalves Faria Lima ou Getúlio Vargas Faria Lima acertou só duas foi mal já ainda tem esperança de conseguir a vaga tenho uma pergunta aqui que é importante como é que se oculta um cadáver eu não sei se for pela parte por causa se for pela parte criminal como assistir essa MCIS seria cimentando ele tem certeza acho que sim sei não tá sei não aqui tá falando que você tem uma vaga de destaque na rua Augusta Baixa Augusta fale mais sobre essa sua relação sobre a Baixa Augusta a Baixa Augusta é bom é relaxante a gente vai lá extravasa tudo bem que faz anos que eu não extravaso mas vai lá extravasa descarrega um pouco a energia relaxa e também aproveitar aproveitar que tá na época do carnaval que vamos que tá tendo o bloco da Baixa Augusta com a Alessandra Negrini ó você vai no bloco da Baixa Augusta? eu fujo de carnaval é que eu eu só leio as notícias no jornal mas é mas você aqui ó na carta de recomendação de uma mulher chamada Vanusa 47 anos profissional da noite ela diz que você foi o mais rápido que ela conheceu é The Flash vai e volta par ou ímpar? ímpar par um, dois, três dolar se vamos e já coloca na câmera não tô te vendo ganhei eu fui par e eu sei que ainda tinha chance de ganhar seu povo e você perdeu é uma pizza ou uma furadeira de impacto? furadeira de impacto pra acordar todo mundo pra acordar todo mundo é você tem certeza que você vai conseguir a vaga? tenho tem? tem mesmo? aham tem? tenho tá bom você diz o que que aqui tá escrito que você tem um canal e não é no dente o que que representa esse canal pra você? uma parte da minha vida que eu tô começando faz pouco tempo você acha que vai durar muito tempo? acho que sim e em frente sempre gostei da atitude gostei tô de olho no senhor tá? espera aí que o Corvica tá me avisando um negócio aqui no ponto hum você falou assim que você falou mal de mim pelas costas nos bastidores da firma por quê? não falei eu não falo mal de você não falei não falou que eu falava demais o Corvica tá dizendo aqui do ponto não eu falei isso em você em live mesmo? na própria live você falou que eu falava demais em live? você mesmo tava na live quando eu falei isso e aí você falou isso na minha frente e eu ainda não arrejei um tijolo contra a sua face e eu que vou decidir se vai ficar na vaga sim você tem certeza? tem tá bom me fala um medo medo? claustrofobia um sonho que você tem? ser reconhecido por várias pessoas no mundo o pessoal da Augusta já te reconhece como rapidinho então já tem já um certo conhecimento já acho que já tá vindo aí é um pesadelo que você tem voltar ao passado pior coisa do mundo eu na verdade você sabe que o Sovika contratou uma máquina do tempo e ele queria usar muito você como cobaia a gente vai desmandar pra você pra 1950 o que você acha? legal só que aí é só me adaptar um pouquinho é que aí você vai ter que adaptar no meio da da guerra fria né me fala qual que é o seu maior sucesso na sua vida vamos ver se você tem alguma coisa assim ser pai que bonitinho mas isso dá dinheiro? não, não dá dinheiro mas dá muito amor e muito carinho que bonitinho eu não tenho coração pra sentir isso qual que é seu maior fracasso? meu maior fracasso não tenho encontrado o amor da minha vida que triste você é pessoa que queira se relacionar mulheres homens seres alienígenas não, sou mulher mulheres homens amigos você vai ter que abrir o leque porque não tá conseguindo de um lado vai ter que começar a abrir então você ser alienígena você aí assombração que tá afim de um relacionamento tem gente mais legal e aí depois que essas pessoas recusarem o Lord Engel tá disponível tá bom? né Lord agora tem duas perguntas mais sérias que eles pedem pra fazer aqui tá? o Corvica pediu quando é que a vida acontece quando a vida acontece logo que acorda acordou já prepara pra vir pro dia pra começar o dia pro dia seguinte era uma oportunidade de você falar uma coisa filosófica legal perdeu e aí cadê a filosofia agora? porque você tudo se a pessoa conta até 10 você fala que envolve titoísmo filosofia na mitologia grego o pessoal que contava até 4 eu adoro esse seu lado mas eu acho que faltou agora ficou devendo e por fim o que que é o Lord Engel? Lord Engel é um cara esotérico batalhador que ama todo mundo ama os amigos ama ama o meu filho também sou apaixonado por uma certa mulher mas até agora só vai ficar na friendzone até agora não tem como e vai permanecer lá infelizmente desculpa não é que ela saiu do divórcio faz pouco tempo é por isso e você sabe que mulher divorciada é legal né porque já vem com bens dependendo do acordo ela já tem mais dois filhos autistas também sério? sério aí vai ter uma família autista ah que bonitinho eu acho que vai ser legal eu torço pela sua felicidade se assim puder ter uma distância grande vai ser mais legal a cidade sua mas eu torço é parólogo astrólogo tiro runas faço magia eu faço de tudo um pouco qual magia que você faz? você faz o vingardio leviosa? não eu queimo eu defumo a casa eu defumo a casa faço faço as coisas como você defuma a casa? sua casa é um bacon? não eu pego incenso de defumação e defumo a casa isso é muito estranho não é normal faço uma vez por mês aí tipo o que acontece quando você tacou você lá defumou a casa o que acontece depois que você defuma a casa? para tirar os maus espíritos maus algouros e por que eu ainda estou na sua vida? só para entender você dá mal você é gente boa eu sou sim eu sou um espírito zombeteiro não não é eu sou sim eu desejo o mal das pessoas eu nem queria estar aqui agora se você desejasse o mal você não seria esse cara tão da hora ah eu não sou da hora gente mas pode continuar continue me elogiando fale que eu sou maravilhoso incrível vai aproveita aí a vaga vem eu já falei você é o momento de bajular me bajule cadê a bajulação? não parece nem capricorniano parece leonino nessa hora amigo todo capricorniano é desse jeito e é se tem uma coisa que eu aprendi que o pessoal fala que não mas capricornianos são dramáticos racionais eles dramatizam tudo na base da racionalidade enfim Lord Engel eu anotei seus dados tá eu vou em breve eu te dou um resultado ah eu passei na entrevista? não desculpa não mas esse foi mais um entrevista com o Lord Engel tá hoje eu estive com essa peça rara e vocês aí que gostaram por favor curta compartilhe faça todos o zirigdum por favor deixe a machadada no like pra fazer a Taverna de Sovica crescer ainda mais tá bom? e eu vejo vocês infelizmente semana que vem tá? porque o Corvica tá me obrigando a entrevistar pessoa por pessoa pra ver se eu acho um candidato com uma vaga que eu nem sei qual é certo? você tem algum recado final pra dar aí pras pessoas que você foi reprovado? segue aqui a Taverna também segue meu canal que é Gênerd Angel e vamos lá vamos botar tudo pra ferver pra acontecer agora fazer isso com o olho aberto vamos lá saindo pra fora vem segue o aqui o canal a Taverna e se inscreve segue meu canal que é Gênerd Angel e vamos fazer tudo acontecer tudo ferver nós vamos pagar um Botox tá bom? é isso tchauzinho pra vocês e esse foi mais um o Entrevista meu nome é o Hendrik e ninguém liga até nunca mais tchau 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 E aí